Fala pessoal, aqui é o Gustavo do Estúdio Efêmero e hoje a gente vai falar sobre Impulse Response. Para quem nunca ouviu esse termo, Impulse Response é a tecnologia usada para simular, para imitar, para emular o som do gabinete, do falante do amplificador de guitarra. Normalmente, essa tecnologia é separada da parte do amplificador em si, então você vai ter um plugin, por exemplo, onde você vai ter o cabeçote de um amplificador, mas aí você vai precisar de outro plugin para fazer esse Impulse Response, para usar esse Impulse Response, que vai imitar o resto, o falante e o gabinete do amplificador. E é isso que muitas pessoas te falam, mas eles estão esquecendo de mencionar alguns outros fatores. Pense numa gravação de guitarra no estúdio profissional, por onde vai passar o som depois que sai da guitarra? Bom, ele sai pelo cabo e ele chega no cabeçote do amplificador, até aí beleza. Só que daí, o que a gente tem que lembrar, dentro desse cabeçote, a gente tem o preamp e o poweramp. Então no preamp é basicamente onde a gente tem a nossa distorção, a gente tem a nossa equalização, a gente tem esses controles que vão definir o timbre da guitarra. E o poweramp, basicamente ele só serve para alimentar o falante. O falante é um falante passivo, então ele precisa de alguma coisa que dá essa energia para ele funcionar. Do mesmo jeito que a gente tem o nosso home theater, que a gente tem as caixinhas de som na nossa sala de TV, e você tem o aparelhinho lá que está alimentando todas essas caixas. Ele vai jogar energia para essas caixas para a bobina mexer. Quem tem menos de uns 17, 18 anos não deve nem saber o que eu estou falando, mas enfim. O amplificador de guitarra vai funcionar basicamente dessa forma. Depois que a gente sai desse poweramp, vai ter um cabo ligado direto no nosso falante. Inclusive é por isso que esse cabo é diferente, porque ele tem que fornecer essa energia para o falante. E aí, nesse falante, a gente tem ele dentro de um gabinete. Então cada gabinete é diferente, vai ter uma madeira diferente, formato diferente, construção diferente, ele vai usar uma cola diferente, isso tudo muda o som. Então eu posso colocar o mesmo falante em vários amplificadores diferentes, ele vai soar diferente. Depois que sai o som desse falante, a gente tem um microfone na frente dele para captar o som. Se vocês já gravaram guitarra assim, ou já viram alguém gravando guitarra assim, um centímetro que você mexe no microfone vai mudar drasticamente o resultado. Então isso é outra coisa para levar em consideração. Depois que a gente sai desse microfone, ele entra num pré-amplificador de microfone, que pode ser direto numa interface, ou que pode ser um pré-amplificador externo, que vai colorir esse som antes dele ser convertido para o digital e gravado no nosso computador. É isso que o Impulse Response está fazendo. Ele está fazendo todo esse caminho, desde o poweramp até ele ser convertido para o digital. Então quando a pessoa fala que o Impulse Response é só para simular o som de um falante de amplificador, isso está parcialmente correto, porque tem todo esse resto. Então um cara que faz o Impulse Response na casa dele com o Marshall 4x12, e o outro cara faz na outra casa com o mesmo Marshall 4x12, vai ter um resultado diferente. Se ele tiver microfone diferente, vai ser super diferente, um monte de coisa pode afetar esse timbre. Eu não vou mostrar nesse vídeo como que a gente cria o Impulse Response, só para você ter uma noção de como é criado, mas eu não vou passar pelo processo de criação, mas eu quero mostrar sim aqui no computador o processo de como utilizar essa tecnologia. Então vamos partir da ideia de que a gente está mexendo com isso no computador, mas hoje em dia existem pedais de guitarra, por exemplo, e pedaleiras, que você pode baixar o Impulse Response e usar dentro do pedal. Mas vamos usar no computador que fica mais visual, dá para entender melhor. E eu vou pegar minha guitarra aqui, vou plugá-la direto na minha interface, e aí a gente vai ver como que a gente grava sem amplificador. Também ajuda se a gente afinar. Isso é um passo muito importante na gravação, é afinar a guitarra. Então o que temos aqui a princípio é o som limpo da guitarra direto na interface. Então vamos abrir aqui nosso pluginzinho de amplificador. Nesse caso eu vou usar esse Hybrid que eu sempre uso nas minhas demonstrações, que é basicamente uma simulação de um Marshall. Vamos dar um pouquinho de distorção nele. Muito bonito o som, né? Muito bonito. Então aqui a gente tem o amplificador sem o Impulse Response. O que a gente vai fazer agora é adicionar um plugin que armazena Impulse Response e que é capaz de reproduzir esse Impulse Response enquanto a gente toca. Nesse caso é o Nadir, Nadir, do Ignite Amps. E aqui a gente pode ver que tem dois lados. Eu vou focar só aqui nesse lado esquerdo para explicar melhor. E aqui esse Balance eu vou jogar ele todo aqui para o lado esquerdo. A gente só vai ouvir esse lado. Então o que rola aqui é que a gente tem vários Impulse Response. Tem vários arquivos desses que eu mencionei. O primeiro a gente pode ver que está escrito RKH 4x12 V30 SHR SM57 Center. O que isso quer dizer? O que tudo isso quer dizer basicamente? RKH provavelmente é a marca desse gabinete. Eu não conheço, mas eu imagino que seja isso a marca ou modelo desse gabinete. Em seguida a gente tem o 4x12. Isso está dizendo para a gente que esse amplificador, esse gabinete, é de quatro falantes de 12 polegadas. Então é um gabinete grande, padrão, 4x12. Se você é guitarrista, você sabe o que isso é. SHR SM57. Provavelmente, muito provavelmente, isso é um Shure SM57, que é um microfone que é basicamente um padrão de mercado para gravação de guitarra. E Center quer dizer que ele está apontado no centro do falante. Então aí a gente já tem todas essas informações. O cara não menciona qual pré-amplificador de microfone que ele usou depois disso, mas isso você raramente vai ver escrito. Você vai ver mais isso. Modelo, tamanho, modelo do gabinete, tamanho e microfone. Normalmente é esse que vai estar explícito no Impulse Response. Vou desligar isso aqui e vou tocar de novo aquele som lindo que vocês estavam ouvindo só do amplificador. E aí se a gente adicionar esse Impulse Response... Finalmente a gente tem o nosso som de guitarra. E aqui, se vocês perceberem, conforme eu vou alterando esse Impulse Response, repara o quanto que muda o som. Aqui a única coisa que está sendo alterada, se você perceber, é o microfone. Esse RKH 4x12 V30 é o amplificador. Inclusive eu acho que eu esqueci de mencionar... O V30 é provavelmente o Vintage 30, que é um falante da Celestion. Então eu imagino que esse V30 seja isso. Eu esqueci de mencionar isso antes, mas fica aí a correção. E aí nesse plugin específico a gente tem esse Balance aqui. Então, por exemplo, se eu gostei do brilho desse aqui... Mas eu gostei do corpo desse aqui... Eu posso colocar esse de um lado e o outro do outro lado. Aqui está repetido, está igualzinho. São os mesmos arquivos. E eu faço o equilíbrio entre esses dois microfones aqui. E é assim que a gente usaria nesse contexto. Agora eu vou mostrar um negócio muito legal para vocês. Se você é guitarrista, com certeza você tem algum pedalzinho de distorção. No meu caso eu tenho esse Myth of Tones da Furman. E o que eu vou fazer é... Eu vou plugar a minha guitarra. Vou tirar ela aqui da interface. Plugar ela nesse pedal. E desse pedal... Pluguei no meu computador. E aí vou desligar esse amplificador. Vou deixar só o simulador do Impulse Response. Então de novo temos o som limpo. E eu posso acionar aqui uma distorção. E eu posso usar isso aqui como o meu amplificador. De novo, só para relembrar. Eu vou tirar o Impulse Response. Vou deixar só o som do pedal entrando na interface. E agora com o Impulse Response. Essa é a vantagem de você usar o Impulse Response. Você consegue fazer essa gravação basicamente em total silêncio. Usando o seu pedal que você gosta de usar. Com o Impulse Response de algum amplificador que você curte. De algum falante que você curte. E você pode fazer essa gravação de madrugada sem atrapalhar ninguém. E fica uma qualidade super profissional. Felizmente a gente tem muita opção gratuita. Esses plugins que eu mostrei, os dois são gratuitos. Então além de você fazer em total silêncio. Você faz a gravação de graça. Usando já o que você já tem. Que você já tem uma guitarra. Você provavelmente já tem um pedal. Se não tiver, você já tem um amplificador de graça no computador. E você tira um som absurdamente bom. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou deixa um like aí. Se inscreve no canal. Aproveita para dar uma passada no nosso site. Para ver os cursos de produção que a gente tem disponível. No curso Simplificando Home Studio. Eu uso exatamente esse amplificador. E esse Impulse Response. Para gravar a guitarra de um single. Que a gente gravou inteiro. Com um microfone. Uma interface e um computador. O single inteiro. Então se você quer ver esse processo todo. Dá uma corrida lá. Não esquece para seguir a gente no Instagram. Para ver conteúdo mais bastidores. Essas coisas. Que é muito legal. Não esquece de se divertir. Enquanto você faz tudo isso. A gente está gravando música que a gente ama. Mais uma vez. Eu sou o Gustavo do Estúdio Efêmero. E até o próximo vídeo.